Eugênia Silva Olá, genios e gênias! A toa de meu coração é teu, assume romance com galã mexicano. Isso mesmo! Mas antes, você já é inscrito no canal? Se não, não perde tempo e já se inscreve, pois aqui você fica por dentro de tudo sobre o mundo mexicano, tá certo? Deixe o seu like, deixe o seu comentário que nos próximos vídeos ele poderá aparecer aqui no canal. Olha que legal, não é? Então, vamos lá! Em 29 de fevereiro de 2016, estreava a telenovela Meu Coração É Teu na Sars do SBT. Dentre todos os personagens que fizeram muito sucesso aqui no Brasil, está Fernando, mais conhecido como Nando. O ator foi interpretado por Paulo Mourinho. Em dezembro do ano passado, o Facebook de Paulo foi hackeado. E fotos com o também ator Lâmida Garcia apareceram durante uma viagem. E também as fotos do aniversário de Paulo foram publicadas. Mesmo depois que os dois foram flagrados várias vezes juntos, Paulo sempre negou o romance entre ele e Lâmida Garcia. Até este fim de semana, Paulo compartilhou com seus seguidores no Instagram uma fotografia que ele aparece muito sorridente com o Lâmida. E os fãs na hora deduziram que os dois poderiam estar juntos novamente. Na legenda da foto tinha a seguinte mensagem. Viva por você, sorria e aproveite sua vida. Após as fotos serem publicadas no Facebook, Paulo disse que ele nunca tentou esconder nada. As fotos mostram que eu sou uma pessoa que ama e é amada. Não sou gay, sou uma pessoa que ama, disse ele sem nunca mencionar o nome de Lâmida. Depois foi dito que os atores tinham terminado por uma traição da parte de Lâmida. Mas semanas depois eles se reconciliaram novamente. Eu sou um ser humano. Mais além de ser um actor, mais além de ser uma figura pública, eu sou um ser humano. Um ser humano que ama muito. Um ser humano que está muito orgulhoso de ser quem é. Que nunca he negado quem sou. Me parece muito importante aclarar isso. Jamais se trata disso de esconder as coisas. Simplesmente há partes de minha vida personal que eu acho que, como se chama vida personal, deveria de manter-se personal. Então, eu o quise manter assim. Me parece muito triste que vivamos em uma sociedade onde seja tão importante este tema como para que se tenha tomado a molestia de hackear minhas contas e tratar de me fazer daño. As fotos que publicaram dentro de meu Facebook são fotos reales, não vou dizer que não. São fotos personales que não tinham por que estar em uma rede social. E, bom, a verdade é que estou muito cansado de que me molesten com este tema. Eu acho que não... Eu acho que nunca nunca lhes escondido nada porque não acho que seja algo que esconder. Não me parece que seja algo malo. Ao contrário. Como podem ver nas fotos que vieron, demonstra que sou uma pessoa que ama e que é amada. Que me parece que é o mais importante. E que sou muito feliz. Sou muito feliz e sabem que vou seguir sendo muito feliz como ser humano. Isto não tem por que repercutir em minha carreira, em minha vida profissional. Que lhes digo? Sou muito feliz. Que bom que podiam ver um pouco da felicidade que há em minha vida personal. Não se los vou seguir compartilhando porque tampouco o chiste eu acho que não é gerar morbo. A pergunta mais esperada. Polo Morín, você é gay? Essa é a pergunta mais esperada, né? Não. Não, senhores, eu não sou gay. Eu sou uma pessoa que ama. E que isso não me define em menos. Eu sou uma pessoa que me define em mais mínimo. Eu sou uma pessoa cheia de amor. E uma pessoa muito feliz. E muito orgulosa de ser quem sou. E de ter a gente que tenho ao redor meu. Tenho muita gente que me ama. E ojalá que a maioria de vocês se queden neste caminho. E que seamos muito felizes. Mas toda esta gente que gera odio, que gera coisas negativas, e que gera um morbo, de verdade, os invito a bloquearme, a fazer o que se les antoje. Então foi isso, pessoal. Se inscrevam no canal para você ficar por dentro de tudo sobre o mundo mexicano. Conte com o seu like, ative as notificações, me segue lá nas redes sociais, tá bom? Um super beijo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.